No vídeo de hoje eu vou mostrar o top 3 melhorizadas de One Piece para Minecraft Box Digital e Bad Rock Então assista o vídeo porque tem muita addon boa Em terceiro lugar eu coloco a addon One Piece WG galera E o porquê eu coloco em terceiro lugar? Ah, mas calma aí, eu não precisava quebrar o mapa né, muita ignorância da minha parte Porque ela é uma addon que ainda tá em beta, então eu não sei se dá pra jogar no Survivor ou não Mas você pode jogar, tipo, pegando os itens no criativo, fazer um PVP, um minigame, algo bem legal com seu amigo O sistema dela de batalha é bem da hora, porque é que nem Blocks Fleet Você bate na tela e muda o ataque Aí você usa o ataque e bate na tela e usa o outro ataque Tipo, isso é muito legal, é um sistema de batalha bem novo e diferente Eu particularmente gosto muito do PVP dessa addon Mas pra deixar isso aqui mais legal, eu chamei o meu amigo Gabis Low pra gente fazer um mega PVP aqui na addon E aí Gabis, de boa? E aí mano, tranquilo? Opa mano, tranquilaço véi, o que você acha de a gente fazer um PVP aqui na One Piece WG? Bom, eu acho muito bom porque eu tava treinando aqui com esses bichos aqui Que isso véi Bom, é que tem ó, aqui no baú tem várias chutas da addon, eu vou deixar você escolher qualquer uma delas Qualquer uma, aham Eu quero a dragon véi A dragon? Beleza, eu vou pegar a mera Eu peguei certo, eu peguei certo, você quer a dragon? Essa é a dragon, eu acho que eu tô com a mera Bom, beleza, então vamos comer aqui Então come aí, vira, vira dragão, vira dragão, vira dragão O dragon do salado é lindo, velho Mas demorou, Gabis Um, dois, três, valendo Eita, calma, eu não sei usar isso aqui, como que eu uso isso aqui? Calma Bom, tem que ter cuidado Ai, tá, esse ataque é muito forte Esse ataque é muito forte Nossa, eu te dei duzentos de dano É, é, você me deu duzentos de dano Toma Tá, tem que tomar cuidado com esse ataque aí Beleza Calma, e tem a forma híbrida também É, tem a forma híbrida O ruim é que você fica voando aí, né, velho? Ah, caiu Então, eu não tô me ajudando, não Caiu, você toma Caiu, você toma Então vem, então vem, Crazy Calma aí Se liga nesse ataque aqui Calma Caraca, calma Toma isso aqui, então Toma Nossa Caraca, o VP de Zara é muito insano Errei É muito louco Nossa Toma, então Aí, você acertou Sem de dano aí Eu consigo usar agora o Breath Vem, vem perto Consegue Nossa, você é muito forte, mano Só que ele é mais fraco nessa forma aqui Pô, tem que ser, né? É, senão seria muito quebrado também É Quanto de vida você tá aí? Nossa Eu tô com oitocentos de vida ainda Oitocentos Oitocentos Tá Eu tô É a Drago, né, cara? É, a Drago é bem roubada Toma É, eu tô com só aqui, hein? 400 Ai É que eu não escolhi uma fruta tão boa Pra enfrentar a Drago Eu teria que escolher a Goro Mas tá Vem e Toma Nossa, mano Essa arada é muito massa, velho Essa arada é muito massa Tá, mas agora é hora de eu apelar um pouco Se liga Ah, vai apelar então? Não, não Não vou apelar, não Não vou apelar, não Eu não vou apelar, não Eu não vou apelar, não Eu não vou apelar, não Ai, cara Tá, eu assumo Não dá Perdi, perdi Perdi, perdi, perdi E essa é a Adam One Piece WG Que fica em terceiro lugar Ela é uma Adam muito legal E aí, vocês gostaram dela? Comenta aí Porque agora a gente vai pro top 2 Cara, essa daqui foi uma decisão difícil Mas em segundo lugar Eu coloco a Adam One Piece Japa Assim, a Adam japonesa Que você já começa aqui Bem bonitinho, né? Bom, tem essa daqui Que é o Deji Belly Que você pega quando você nasce Oh, e eu nasci com o Haki do Rei, galera Caraca, mano A chance é de 1 a 10 Pra você nascer com o Haki do Rei E eu nasci Então agora eu posso usar o Haki do Rei, mano Que insano Você já começa aqui nesse barzinho aqui Que você fala com o NPC Que você pode escolher entre ser pirata Marinheiro E aqui é pra você sair De pirata ou de marinheiro E aqui também tem os status Mas eu vou escolher pirata Galera, aqui na Adam É bom você escolher entre pirata e marinheiro Se você for pirata Os piratas não te atacam Mas os marinheiros te atacam muito Então toma cuidado, tá? Porque os marinheiros vão te atacar Eu ainda não tenho leve pra usar o Haki do Rei Socorro! Como funciona o sistema de ficar forte aqui nessa Adam? Ele é bem simples O quanto mais XP do Minecraft você tiver Mais forte você fica A cada 10 de XP você vai ficando cada vez mais forte Sua vida aumenta O seu Haki Tudo Olha que da hora o Haki do Rei, cara Fiz todo mundo dormir Então você vai ficando mais forte conforme o seu XP Tem duas formas de você conseguir a sua Akuma no Mi A primeira delas é encontrando um barco da Adam Porque aqui no barco você pode encontrar um baú Esse baú ou vai te dar uma fruta Ou ele vai ser um baú troll Tá, no meu caso foi um baú troll Mas sempre tem mais de um baú no barco E talvez no outro baú você pode conseguir a sua fruta Nossa, eu e o Gabs não conseguimos frutas Eu acho que a gente é um pouquinho azarado Mas confia que algum deles vem fruta E outra forma é derrotando o usuário da fruta Eu derrotei o Doflamingo e peguei a fruta dele Aí tu e tu no Mi Ó, vou derrotar o Luffy pra ver se ele dropa a Gomo Boa, derrotei ele e não dropou a Gomo Até porque são de chances, galera Nem todas as vezes vai vir a fruta Mas eu vou tentar aqui só pra ver se vem É, não viu mais uma vez A Gomo é meio rara, né? E pra conseguir usar aqui Você tem que falar com o Reining Porém você só consegue falar com ele Se tiver o chapéu de palha E o chapéu de palha você consegue derrotando o Luffy Com o chapéu de palha você consegue falar com o Reining E pegar o seu haki do armamento e o da observação E agora eu vou mostrar o sistema de batalha dessa Adam Eu peguei a fruta mais forte da Adam na minha opinião Na real que eu sei usar melhor Que é a mera, meu Deus, desculpa, Gabs Eu tô pronto, Crazy E eu não sou o Gabs, tá? Eu sou o Sogeking Ah, Sogeking da Ilha dos Atiradores? É óbvio, né? Eu sou o Sogeking Só que, bom, eu tenho uma frutinha aqui, né? Ah, então demorou, usa aí Você vai ver o porquê essa fruta é a mais chata O complicado é que eu não sei usar a minha fruta, meu Deus Eu acho que eu usei Eita! Gefford? É o Gefford do Sogeking Então vem aqui, Sogeking Ó o porquê essa fruta é chata Tá, já fica longe de mim Meu Deus Meu Deus, calma aí Tá longe de mim? Calma Tá voando Eu sou o Bom de mim, cara Então toma Aqui, ó Essa fruta é flodável, cara Então, calma Calma Beleza Se liga Falou Cara, eu tenho que chegar perto de você, mano Falou Mano, ela é muito roubada Muito roubada Vamos fazer um round de dois? Beleza, Gabs Eu peguei a segunda fruta mais forte dessa round Que é a Yama e Kungura Qual você pegou? Ah, eu peguei essa aqui, ó Deixa eu ver, não tô vendo Então, eu não sei usar muito bem Eu acho que eu já tô transformado Só que não tá mostrando, velho Uh, a Fênix Caraca, que da hora Mas eu não faço ideia como usar ela, velho Então vai, Gabs Um, dois, três Valendo Então toma Prendi você? Tô cego Já era Tô cego, tô cego Já era, já esqueci Eu prendi você Acabou Eu tô cego Ai, calma Aí, foi, foi, foi Calma Beleza, você conseguiu escapar Beleza Eu tenho que aprender a usar a Fênix Eu não sei usar a Fênix, cara Vem cá, vem cá, Gabs Vem cá, Gabs Calma Tá preso Ah, mano Calma Tô te vendo ainda Beleza, já era, Gabs Só pra ter muito roubada Muito roubada mesmo Mas, vamos pro top 1 Primeiro lugar Coloca a Adam One Fruits Por que ela fica em primeiro lugar? Porque ela é a Adam mais completa de todos E é a melhor, na minha opinião Você já começa podendo escolher entre Pirata, marinheiro Gostador de recompensas E revolucionário Bom, na minha opinião O melhor é o Bolt Hunter O caçador de recompensas Porque você nasce com uma espada A bandana do Zoro Que coloca a fiação em todas as espadas E você tem a chance maior de vir com a família Mihawk Que é uma família que dá pilhagem Ah, mas eu peguei a Kozuki Tá bom Que na Adam, também você pode escolher sua profissão Entre atirador Médico Cirurgião Perreiro Construtor Cozinheiro Arqueólogo E espadachim Na minha opinião O médico é o melhor Até porque você regenera toda a sua vida Mas pra zerar Adam Você precisa do arqueólogo no final Porque só os arqueólogos Que lê os poneglifos O sistema de evolução desse Adam É fácil Você derrota o mob E pega os drops dele Com os drops Você consegue o points up E o XP O normal, tá O meu já tá acumulado Porque eu tô usando uma versão modificada E com isso Você fica mais forte Você ganha level É, level Quanto mais alto Mais forte você fica E o XP te dá vida Quanto mais XP Com mais vida você fica Você também pode escolher a sua raça Entre Minky Tritão Ciborgue E Skypiea O Minky é o mais forte Na minha opinião Porque no level 30 ou 40 Você consegue o modo Slong Que é esse modo Que dá força 4 E o Speed 7 Ou seja Ele é bem roubado Essa lado é simples Pra você conseguir fruta Você tem que achar esses baús Aqui no chão E comprar a chave com o vendedor Mas tem vários vendedores diferentes De espada De haki E o normalzinho mesmo Aí você coloca a chave em cima do baú E abre o baú Segurando na tela E eu clicando com o botão direito E eu peguei uma fruta horrível Mas eu vou mostrar o PVP Aqui nessa Adam Porque todo mundo já deve conhecer A One Flutes Essa Adam é a melhor Na minha opinião Porque ela é muito completa Muito completa mesmo Tipo Ela tem tudo Olha o tanto de frutas Que ela tem É a Adam mais completa De One Piece Mas é uma que interessa Eu e o Gabs Vamos se criar do jeito Que a gente quiser Pra tirar um mega PVP Então bora lá Pronto Eu me montei com o melhor kit Na minha opinião Olho do Dragon Roupa do Luffy E cachecol do Katakuri E você Gabs Como você tá? Em menos de uma hora Pode dizer adeus Yeah Kit do Doffla? Óbvio né Então bom Quando você falar A gente começa esse PVP Bom Eu tô pronto Então vai Um Dois Três Vá Vim do poder da gaiola Ah você já abriu a gaiola Cara Foi a pior coisa que você fez Você ia ficar preso aqui comigo É sério? É então Eu sou muito profissional Usando aqui sabe É sério mesmo? Então beleza Gabs Já que você é profissional Você vai ficar preso Com o meu próprio Doflamigo É porque você bateu nele Então tá Fica preso Gabs E agora você vai de boa noite Não Oh crazy 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 Ok Não tô vendo nada crazy Aí Calma você vai ficar preso de novo Ih cara try hard Toma Você já ficou preso E já era Mano Na minha opinião A melhor fruta Aqui dessa Adam É a fruta do gelo A Rie Rie no Mi Porque ela congela o adversário Mas seu adversário fica congelado E você dá um monte de espadada Com a Yuro Que é mega forte E essa daqui É a fruta que ficou em primeiro lugar Mas e aí A fruta não né A Adam Você concorda com o meu top? Se concorda Comenta aí E se você não concorda Faz o seu top aí Nos comentários E bom É isso Até o próximo vídeo Tchau